Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano e estou aqui para mostrar para você nesse vídeo como realizar o salto sem contramovimento. Vem comigo! Pessoal, o salto sem contramovimento é um ótimo exercício para você trabalhar a potência muscular dos seus membros inferiores, das suas pernas. Acompanhe como você deve executar. E aí? Curtiu o vídeo? Curtiu o exercício? Muito bem, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão e se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e deixe o seu joinha aqui para nós. Faça um comentário porque isso vai fazer com que a gente troque informações e eu traga novos vídeos para você e compartilhe com seus amigos. Beleza? Até mais! Fique em paz! Você faz um make-off depois, viu? Sejam muito bem-vindos ao canal da Muv... Errei! Era para ser o contrário. Craquete, 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 salto sem contramovimento. Tá bom? Craquete, tá bom?